Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente já sabe quem é o Marcos Pontes e o seu trabalho como ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, e também já deve saber que ele é o único astronauta brasileiro até hoje. Mas o que exatamente ele foi fazer no espaço? Por que ele ficou só nove dias por lá, enquanto seus companheiros ficaram por seis meses? E por que ninguém mais foi depois dele? A relação da Agência Espacial Brasileira com a NASA começou em outubro de 1997, quando o Brasil assinou um acordo bilateral com os Estados Unidos. A AEB concordou em projetar, desenvolver e operar alguns equipamentos diferentes que seriam usados na Estação Espacial Internacional. E em troca, a NASA daria acesso às instalações em órbita para realizar experimentos ou para manter equipamentos em órbita, por exemplo. Além de levar consigo no ônibus espacial um astronauta brasileiro em algum momento ao longo do programa. Foram seis equipamentos no total, mas incluindo as unidades de voo, as de treinamento, simuladores, equipamentos de apoio em órbita, equipamentos de apoio em solo e software para operar tudo isso. Os seis equipamentos eram esses aqui. Os dois primeiros seriam propriedade do Brasil em órbita, e os outros teriam sua propriedade transferida para a NASA após sua entrega. E o documento brasileiro oficial descreve as datas que eles tinham como meta para entregar cada um dos componentes, começando em 2001. O custo estimado por tudo isso seria algo na casa dos 200 milhões de dólares, e a Embraer tinha sido selecionada para trabalhar nisso tudo com empresas parceiras. Mas não demorou muito para vermos que o orçamento necessário não seria liberado tão facilmente. Enquanto isso, Marcos Pontes, um experiente tenente-coronel da FAB, formado na AFA e no ITA, e com mais de duas mil horas de voo em 25 aeronaves diferentes, foi escolhido para ser o primeiro astronauta brasileiro em 1998. No mesmo ano, ele começou seu treinamento na NASA junto com outras 31 pessoas no Johnson Space Center em Houston. Depois de completar seu treinamento, ele voaria em alguma missão dos ônibus espaciais para a ISS, provavelmente a que envolvesse a instalação dos componentes brasileiros por lá. O problema é que o Brasil não conseguiu cumprir absolutamente nada do que tinha concordado em fazer. Essa parte da história é uma bagunça burocrática enorme. Mas, resumindo, à medida que os prazos chegavam e a NASA cobrava a EB pelos componentes, eles respondiam que não conseguiriam entregar determinadas peças e, diplomaticamente, a NASA tentava diminuir a nossa contribuição para conseguirmos entregar alguma coisa. E aí, novamente, os prazos chegavam, a NASA cobrava a gente e a gente não entregava. Chegou no ponto da gente concordar em entregar 33 placas adaptadoras bastante simples por um custo total de 10 milhões de dólares. E eu tirei esse valor de um texto no site do próprio Marcos Pontes, aliás. Nessa bagunça toda, o Marcos Pontes acabou virando quase um diplomata para lidar com todo esse vexame internacional e tentar manter o Brasil no programa a todo custo. E tentava também fazer os governantes aqui entenderem a importância de se investir e apoiar esse projeto. E no meio dessa bagunça toda, ainda teve o acidente do ônibus espacial Columbia em 2003. Os ônibus espaciais foram groundeados e todo o cronograma teve que ser repensado. No fim das contas, o Brasil pagou cerca de 11 milhões de dólares diretamente para a Rússia para que o Marcos Pontes fosse a ISS a bordo da nave Soyuz. E isso que eu vou explicar dá um nó na cabeça na hora de entender, mas é importante. Desde o começo, a ISS tem basicamente dois tipos de tripulantes. Os de curta duração e os de longa duração. Os de curta duração ficam de uma a duas semanas por lá e os de longa duração ficam seis meses por lá. Os de curta duração podiam ir a bordo de um ônibus espacial em uma missão de construção, por exemplo. Ou então, a bordo de uma nave Soyuz. No começo da ISS e antes do acidente do Columbia, os três tripulantes de curta duração que iam para a estação com a Soyuz deixavam a nave que tinham usado para ir para lá e voltavam na nave que já estava lá. Por que isso? Porque as Soyuz não podiam ficar mais do que uns seis meses acopladas lá. E os tripulantes que ficavam na ISS durante esses meses precisavam sempre ter uma nave para sair de lá, caso fosse necessário. Então, essencialmente, eles só trocavam o veículo que já estava acoplado lá e aproveitavam um período de uma ou duas semanas para fazer alguma coisa por lá. Isso era especialmente útil para levar turistas, por exemplo. Como foi o caso de Dennis Tito em outubro de 2001. A rotação da tripulação de longa duração era feita em missões dos ônibus espaciais. Mas durante o período em que a frota estava groundiada depois do acidente, a ISS teve que mudar as coisas e manter só dois tripulantes a bordo continuamente, ao invés dos três como era de costume. Mas a rotação ainda tinha que acontecer. E isso começou a ser feito pelas naves Soyuz. Só que dos três tripulantes que iam para a ISS, um era de curta duração e os outros dois de longa duração. Por exemplo, em 15 de abril de 2005, Sergey Krikalev, John Phillips e Roberto Vitori foram para a ISS a bordo da Soyuz TMA-6. Chegando lá, eles se encontraram com Salizan Sharipov e Leroy Chow, que já estavam na ISS desde outubro de 2004. Quando chegaram lá, a bordo da Soyuz TMA-5, Sergey Krikalev e John Phillips ficariam na ISS por seis meses junto com a nave que foram, a Soyuz TMA-6. Mas Roberto Vitori voltou para a Terra nove dias depois de chegar, junto com Salizan Sharipov e Leroy Chow na Soyuz TMA-5. Então, ele essencialmente mudou de tripulação para voltar para a Terra. E com o Marcos Pontes foi a mesma coisa. Seus colegas de cabine na ida eram Pavel Vinagradov e Jeffrey Williams. E na volta eram Valery Tokarev e William MacArthur. Os três decolaram do cosmódromo de Baikonur a bordo da Soyuz no dia 30 de março de 2006. O acoplamento com a ISS aconteceu no dia 1º de abril. Os três tripulantes se encontraram com Valery Tokarev e William MacArthur, que já estavam na estação desde novembro de 2005. Durante a missão, que ficou conhecida como Missão Centenário, Marcos Pontes fez oito experimentos diferentes de várias instituições brasileiras. Eram estudos para determinar o efeito da microgravidade no DNA, em enzimas, na germinação de sementes e muito mais. E dois desses experimentos eram em parceria com a Secretaria de Educação de São José dos Campos. Um deles envolvia plantar feijão e foi especificamente criticado de forma muito equivocada aqui no Brasil. A proposta toda era, quando Pontes plantava suas sementes no espaço, estudantes de São José dos Campos plantavam suas próprias sementes. E quando ele voltasse, o crescimento de ambas podia ser comparado. Parece bastante simples, porque realmente é. O objetivo era educacional. Colocando alunos para entrar em contato com um método científico, mostrando sua importância e, claro, incentivando o interesse por ciência e tecnologia. E não era uma proposta nova. Os americanos já tinham feito coisas semelhantes mais de uma vez no passado. Os outros experimentos mais aprofundados resultaram em contribuições significativas para suas respectivas áreas. Eu vou deixar o link de alguns dos papers produzidos na época aqui na descrição, caso você queira ver. No dia 8 de abril de 2006, quase dez dias depois de chegar, Marcos Pontes se juntou com a tripulação da Soyuz TMA-7 e partiu da Estação Espacial Internacional. Seu pouso ocorreu algumas horas mais tarde. E junto com ele, vieram muitas críticas e um certo climão com a NASA. Porque o país que alegava não conseguir pagar por peças custando cerca de 8 milhões de dólares, tinha pagado para os russos 11 milhões para uma missão para a ISS. Ficou claro que para muita gente aqui, o que realmente importava era a propaganda gerada ao se ter um brasileiro no espaço, e não uma contribuição genuína a um projeto tão importante para a ciência. Ficou bastante feio para a gente. E, já nos meses seguintes, a NASA começou a lentamente e meio que silenciosamente remover o Brasil do projeto da ISS, sem nunca termos contribuído com sua construção. As bandeiras do Brasil, que antes ficavam ao lado de tantas outras, foram tristemente removidas das paredes. E mesmo custando bem menos do que o que foi acordado lá em 1997, a missão Centenário recebeu muitas críticas. No Brasil, por uma série de questões, a gente tem esse hábito de tentar justificar qualquer investimento público, olhando só para os retornos imediatos e diretos que ele pode trazer, especialmente quando envolve ciência. Embora isso seja importante em muitas situações, nem sempre é o caso. Eu tinha 10 anos quando a missão Centenário aconteceu. Eu cresci sabendo que ver um brasileiro trabalhando na NASA e indo ao espaço era algo possível. E mesmo eu, que tenho muitas decepções e críticas atuais em relação ao Marcos Pontes, que parece ter se esquecido o quanto lutou pelo avanço da ciência e tecnologia no Brasil naquela época, e tem feito tudo ao contrário hoje em dia, fico feliz e satisfeito de saber que ele plantou sim feijão no espaço, além de fazer pesquisa brasileira por lá. Eu gostaria que a missão tivesse acontecido de um jeito muito diferente. E também gostaria que ele não fosse o único compatriota com esse título. E é triste que a gente não tenha perspectiva alguma de ter uma astronauta brasileira no futuro. Apesar do Brasil ter assinado o Acordo Ártemis há pouco tempo, sair disso para uma situação onde um brasileiro vai para o espaço não é um passo qualquer. Mas as coisas podem mudar. Talvez a primeira brasileira ou o próximo brasileiro a ir ao espaço em uma missão como essa já tenha nascido. Talvez ela ou ele esteja no ensino médio e esteja se preparando para o vestibular. Sei lá. E embora eu esteja um tanto desesperançoso com o futuro do nosso país no setor aeroespacial e na ciência no geral, eu espero do fundo do meu coração que algo assim aconteça. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.